E aí pessoal, Gustavo Oliveira aqui, hoje nós vamos falar a seguinte forma, os três problemas, as três fontes de problemas na piscicultura, tá? Aí vocês sempre, quem tá na piscicultura ou se você vai iniciar, uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês, problemas a gente sempre vai encontrar na piscicultura e é todo dia, não tem condição de você, todo dia, toda semana vai ter um problema pra gente resolver, então, e desses problemas, tem os problemas que são simples e tem os problemas que são graves, entendeu? Então, o que é um problema grave? O problema grave é aquela coisa, tá morrendo o peixe ali, o peixe vai morrer daqui uma hora, isso é um problema muito grave, ah, problema médio, ah, minha mãe tá aumentando, então é um problema médio, então é um problema simples, ah, uma mangueira ali, um resiste, desconectou, isso é um problema simples, que é fácil de resolver, é só pegar a colinha e colocar lá, então são problemas, então isso sempre vai acontecer e sempre vocês tem que tá prevenido, então tem que tá sempre se vendo, vendo o que que tá acontecendo isso, mas, sendo isso, eu vou dizer logo pra vocês, só qual são as três principais fontes desse problema, qual a questão que a gente falta, então a primeira coisa que acontece, as grandes questões de mortalidade, de aumento de amônio, nitrito, é o que? Manejo inadequado, isso aqui é o principal dele, muita gente, pessoal, é, doença, apareceu aqui, está flotopo no meu cultivo, Muita gente vai lá e compra antibiótico, aplica, eu já disse pra vocês qual é a história do antibiótico, como é que funciona essa história do antibiótico, tá? Ele funciona da seguinte forma, o antibiótico você aplica ele, daqui um dia você tem que aplicar outro antibiótico e assim vai sucessivamente, então, você tá com problema de mortalidade, tá com problema de nitrito, alguma coisa, primeira coisa que você tem que fazer é ver como é que o seu manejo tá sendo feito, se ele tá correto ou ele tá na água inadequada, o que é o manejo correto? É você usar em suas mãos, ter análise de água, ver o que é que tá acontecendo, em cima disso você descobre o seu manejo, se sua manhã tá alta, o seu nitrito tá alto, alguma coisa você tá fazendo que não tá dando certo, e se você tá dando bactérias, a temperatura deve estar muito alta, então você tá causando estresse, então, esse é o manejo, pessoal, mas 90% das vezes é justamente esse manejo aqui inadequado que tá causando os problemas de vocês, entendeu? Aí, muitas vezes você quer fazer um manejo na sua propriedade, baseado na propriedade vizinha, você tem que ver quais são os tipos de equipamento que lá tem, quais são os suportes que lá vai ter, então, isso é muito importante, analisar com calma e ver os problemas, então, não leve o problema como coisa ruim, problema é uma coisa boa, antes de um problema grande acontecer, vem o primeiro, o primeiro é um problema pequeno, e você começa a ver, esse problema é um sinal do que você tá fazendo errado. Entendeu? Entendeu? Então, veja assim, a primeira fonte é, a segunda, principais problemas que acontece, entendeu, uma das principais coisas é, falta de manutenção no equipamento, falta de manutenção. Pessoal, eu já tomei de conta aqui fazendo Trabalhei na Fizinha, fiz uma parceria aqui fazendo Que toda semana queimava Dois aeradores Imagine, tem um custo aí adicional Mais de 500 reais toda semana Então isso é um prejuízo enorme E o que foi eu analisar? Eu fui ver a manutenção Bora ter que fazer manutenção Nesses equipamentos Então comecei a fazer manutenção, avaliar E muitas vezes, pessoal, sabe qual era o problema Dessa quebra de equipamento, de falta de oxigenação O peixe morria às vezes à noite Sabe o que era? Às vezes tem uma chave contactadora Que a gente liga E elas dão problemas E às vezes a pessoa não avisa Chave magnética, não me engano E essa chave a gente liga os aeradores A outra coisa, o aerador está solto lá E a pessoa que está trabalhando Não presta atenção nisso Então ele não vai lá Ele não amarra o fio Pessoal, quem tem viveiro escavado E tem tamba aqui dentro Cuidado com o cio que passa dentro O tamba que ele vai voer Aquele cio Isso também é a manutenção Só para vocês terem ideia Às vezes, pessoal A gente está aqui E acontece o que? De acontecer um... De abrir um buraco no tanque Aqui o que acontece? Você tem que fazer Resolver isso com o mais rápido possível O músculo não apareceu Enfim Então a manutenção é fundamental Nessa queima de aerador Só para vocês terem ideia Lá na fazenda Eu fui olhar Era os fios O fio de... A linha principal também Estava muito antiga Então tem que fazer manutenção em poste Fazer manutenção em fio Por quê? Isso causa grandes problemas Depois que a gente fez isso Praticamente zerou a queima de aerador Entendeu? Às vezes, muitas vezes, pessoal Para ligar um aerador O pessoal só coloca um disjuntor E às vezes esse disjuntor Ele... A amperagem dele é muito alta E às vezes acontece um curto No equipamento E o disjuntor não dispara A energia fica passando E acaba torrando o motor Queimando Então o problema também Isso causa muito A outra coisa É não se prevenir Eu tenho aqui Vamos supor Na questão do RAS O RAS Tem que passar uma hora De ligar Porque tem morte De peixe Aí o que que acontece Eu tô aqui O RAS Sempre é bom A gente ter um soprador a mais Uma bomba a mais Porque a gente se prevenir De problemas futuros, tá? A outra coisa É Que você O terceiro problema Que causa É a falta De planejamento estratégico Você não se planeja Com a quantidade De adivina Você não se planeja Com a quantidade de ração Correta Ofertada Você não se planeja Com nada disso Você não tem Um planejamento Estratégico Com isso, pessoal No início Nos 10, 15, 30 dias É um maravilhoso O preço O preço O preço O preço O meio Que sobe Que o Mara vai desenvolver Mas quando chega Na fase principal E que ele já tem Consumido Muito custo Eu iniciei E o uso O custo é pequeno Mas quando chega Aqui no final Do meio Para o final Eu já tenho Um custo Só para vocês terem Ideias De aleminos De ração De funcionários De tudo Então isso aqui Já está ficando caro Do meio Para o fim Então se eu tenho Um problema Sempre acontece Nessa fase Do meio Afinal Só para vocês terem Ideias Que é de um mês Até seis meses O problema Vai acontecer Depois dos três meses O peixe vai morrer Ele já está morrendo Ele já consumiu Ração Ele já consumiu O horário De funcionário Já consumiu Energia Então ele vai Ficar caro Então o que Acontece Acontece A mortalidade Aqui Então quando acontece A mortalidade Aqui É o principal O problema Que está acontecendo É o manejo Ou falta de manutenção E aqui E falta de planejamento Você não fez Um planejamento estratégico E aqui no início Quando morre Aqui na fase De pesado Eu acho excelente Porque ele já tem certeza De que alguma coisa Errada está acontecendo No início Aí eu posso Reverter Esse problema Aqui Muitas vezes aqui A única solução Que eu tenho É fazer venda Do peixe pequeno É a única solução Que aparece Para mim O que eu errei Às vezes Coloquei peixe demais Eu não contei A quantidade de peixe Não fiz o controle Não fiz o controle De depredação Não fiz nada Então por isso Eu estou tendo problema Aqui Só para vocês terem ideia Então pessoal Essas são as principais fontes As três principais fontes De problema Na psicultura Que eu encontro No dia a dia Tá bom? Deixe seu comentário Deixe seu like Compartilhe aqui Para outras pessoas E vamos para o próximo vídeo E vamos para o próximo vídeo